Vamos lá, galera. Quero começar esse vídeo respondendo a uma inscrita que me perguntou por que eu uso o termo Bíblia dos Cristãos nos meus vídeos. Primeiro porque é o site, um site da internet, que apresenta diversas versões e ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o sentido de cada um dos versículos. Traz uma compreensão bem ampla, inclusive indico para cada um e para cada uma. Chama-se Bíblia do Cristão. Beleza? Esse é o primeiro motivo. O segundo é porque alguns cristãos, especificamente os evangélicos, não tem nada a ver com a treta gospel. Nada a ver. Eu tenho percebido que cristãos, especificamente evangélicos, acham que tem exclusividade para a leitura e aplicação e interpretação da Bíblia na vida, na sua própria vida e na vida das pessoas. Isso é uma grande mentira. Primeiro porque a Bíblia não foi escrita por evangélicos, foi escrita pelos católicos. E número dois, o que é muito importante, é o livro mais vendido do mundo. E você que está aí do outro lado teria grandes benefícios em ler a Bíblia e tentar aplicar alguma coisinha que você aprende ali na sua própria vida. Beleza? Então, esse é o ponto de número um. Número dois. Hoje quero falar um pouquinho a respeito de um versículo muito bacana, se eu não me engano, é Provérbios 12, 13. Ele diz o seguinte, A gente tem percebido ao longo do tempo, não só na plataforma, que muitos evangélicos acreditam que não precisam se preocupar com o testemunho que dão por meio da sua língua, por meio da sua boca. Acreditam que podem falar o que querem, porque afinal de contas faz parte da sua personalidade contaminada, faz parte da sua personalidade de velha criatura. chamam essa personalidade, essa velha criatura de essência e dizem que não vão mudar e que não vão se transformar. Essa Bíblia dos cristãos diz que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. A velha criatura se torna filho de Deus. Pelo menos é isso que está escrito na Bíblia dos cristãos. E muito da nossa essência e muito da essência das pessoas acaba ficando lá atrás. E precisa ser deixada de lado, assim como os comportamentos que supostamente, supostamente, não seriam bem vistos ou não agradariam a Deus. É muito curioso perceber essa dificuldade, porque Jesus é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Está na Bíblia dos cristãos. O mundo foi feito por meio da palavra. Segundo ponto, bastante importante. A palavra é o espelho da alma de cada um de nós, porque ela mostra, ela reflete as coisas que preenchem o nosso coração. Então, realmente me parece muito equivocada essa ideia de não se dar atenção às palavras que são proferidas pelas nossas bocas. Falou? Acho que a gente precisa se preocupar bastante com isso. Número dois, insisto. Tem gente que diz que não é por meio das palavras que o testemunho de alguém é reconhecido, e sim pelas obras. Ok? Eu não encontro necessariamente fundamento para isso. Eu não encontro. O que diz é que a fé sem obras é morta. No entanto, os frutos que alguém apresenta a Deus são frutos internos, são frutos de mansidão, são frutos de longanimidade e são frutos de paz. Beleza? Preste atenção naquilo que eu estou te dizendo, converse com o teu pastor e procure refletir a respeito dessas coisas. As palavras ditas por quem se diz cristão são extremamente importantes, porque elas refletem, elas são o espelho da tua alma. Elas mostram as coisas que preenchem o teu coração. Falou? Ponto final. Vamos para o tema de número três do vídeo de hoje. Cristãos, em geral, precisam tomar muito cuidado com aquilo que dizem, porque aquilo que dizem apresenta, inclusive, as obras que realizam. Se você abre uma câmera, ou você faz uma postagem lá na tua comunidade e diz que ama Maria, que Maria, que Maria é importante para você, que você tem grande respeito e carinho por Maria. No entanto, em uma mensagem privada de WhatsApp, você diz, não, Maria não vale nada, não, Maria não cuidava dos seus afazeres, não, eu não gosto de Maria. Não, eu acho Maria, alguém que não é digna do meu respeito, do meu apreço, nem do meu amor. Eu acho muito engraçado, porque estes cristãos esquecem que aquilo que a Bíblia, deles próprios, fala. Que aquilo que for dito ao pé do ouvido vai ser gritado de cima dos telhados. Então, tome muito cuidado. Se você curte alguém, beleza, expresse, manifeste. Se você não gosta de alguém, simplesmente, ó, se calha, se afaste. Tome esse cuidado, evite a hipocrisia. Na noite de ontem, nós vimos um exemplo muito claro disso acontecendo aqui na plataforma. Um exemplo muito claro disso. Alguém manifestando apoio, alguém manifestando apreço por alguém que estava vivendo um momento de dor, um momento de luto. E numa mensagem privada que acabou sendo divulgada, ali manifestou, de fato, aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, tome muito cuidado. A gente não precisa ser hipócrita. A gente pode simplesmente dar um passo atrás, silenciar e não se posicionar. Às vezes, condenam pessoas que têm uma fala um pouco mais moderada, mas esquecem, por exemplo, que vale a pena. A moderação é algo que vale a pena. É um cuidado importante de se ter na vida. Quarto assunto, e para fechar, se você acompanha os meus vídeos desde os primeiros, lá no início do canal, você vai perceber que tudo aquilo que é dito pode se enquadrar na vida de qualquer pessoa. E ela começa se enquadrando na minha própria vida. Eu vou buscar informações para tentar corrigir o meu modo de proceder diante da minha vida, diante do meu trabalho, diante da minha família, diante da minha história, mas o mais importante, diante da minha consciência. Se os opositores desse vídeo, se os opositores desse canal desejarem, vão continuar encontrando aqui farta fonte, farto material para se sentirem atacados, ofendidos, mas não tem absolutamente nada a ver com isso. tem a ver simplesmente com aquilo que eu estudo para que tenha impacto sobre a minha própria vida. Se você quiser, pode ter impacto sobre a tua própria vida, ok? Mas isso é muito particular, não me cabe aqui discutir. Falou? Espero que todos tenham um excelente domingo e na sequência a gente conversa. Um abraço, tchau!